Olá! Você sabe qual é o seu papel nesse tempo? Então fica com a gente que depois da vinheta nós vamos falar sobre remir o tempo. Olá, graça e paz! Seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Meu nome é Vanessa Guedes e é um prazer estar com você e compartilhar um pouco da Palavra do Senhor. Se nós olharmos da perspectiva de Deus, nós estamos vivendo no tempo certo, no país certo, para cumprir um propósito. Mas a pergunta é, você tem consciência do seu propósito? Você tem consciência do que Deus te chamou para fazer? E é isso que nós vamos descobrir na Palavra. Eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia lá em Salmo 139, no versículo 16, e diz assim Deus projetou toda a nossa vida quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. E o propósito de Deus é que a gente assuma esse papel e viva tudo aquilo que Ele planejou para nós. E eu gostaria também que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5. E nós vamos ouvir uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E muito interessante porque, como toda a Bíblia é muito atual, esses versículos parece que foram escritos exatamente para esse tempo. Nós vivemos um tempo muito peculiar, há praticamente dois anos, né? O mundo vive em meio a muitas mudanças, muitas circunstâncias se levantaram tão diferentes daquilo que a gente já estava acostumado a viver. Mas o Senhor tem sempre uma palavra atual e poderosa para as nossas vidas que vai nos inspirar nesse tempo. Então, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra nécio, ela se refere a uma pessoa que é ignorante, ela desconhece alguma coisa. Ela está desapercebida, e o Senhor não quer que a gente ande assim, desapercebido, desconectado do tempo. E no versículo 16, ele diz, remindo o tempo. Essa palavra remir, ela se refere a resgatar, a restaurar. Então, nós desde o ano de 2020, com tantas mudanças que nós enfrentamos, em várias esferas, na nossa vida, na nossa profissão, na nossa família, é importante a gente ter uma instrução de Deus para restaurar o tempo, e reconectar com o propósito de Deus para agora, para esse tempo. A gente vai voltar a falar alguns versículos ainda desse capítulo 5 de Efésios, mas eu gostaria de compartilhar sobre dois personagens bíblicos, muito conhecidos e muito preciosos, que vão nos lembrar da força, do poder de Deus através de nós, para tocar no nosso tempo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Externo, capítulo 4, Eu vou resumir um pouquinho a situação de Esté, o povo de Deus era cativo, debaixo do império persa, e Esté era uma mulher judia, se chamava Radassa, mas por conta da sua origem judaica, ela teve o seu nome substituído por Esté, e foi tomada para ser, preparada para ser uma das esposas do rei, mas ela foi escolhida como a esposa do rei Assuero. E num dado momento, se levantou uma circunstância lá, naquela época, em que ela precisou intervir, ela precisou acessar o rei e intervir pelo povo. E lá no capítulo 4 de Esté, no versículo 14, o seu primo, Mardoqueu, a pessoa que criou ela, ele soube de um levante, de uma armadilha, vamos dizer assim, que estava sendo preparada para matar todo o povo judeu que vivia naquela época, debaixo do império persa. E Mardoqueu soube disso, foi a ela e trouxe uma palavra dura até, de confronto, porque ele sabia que ela tinha acesso ao rei e ela podia intervir em favor do povo. Então, lá no capítulo 4, no versículo 13, Então lhe disse Mardoqueu que respondessem a Esté, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levantada. Uau! Quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você está vivendo na família que você está, que você está no emprego que você está. Quem sabe se não é por causa de uma conjuntura como essa, tão peculiar, que você está nessa universidade, convivendo com essas pessoas. Então, Deus, na verdade, tinha preparado um lugar para Esté estar, porque ele sabia de todas as coisas, ele sabia da cilada que estava sendo preparada para o povo judeu. E ela pôde estar na hora certa, no momento certo, mas ela precisava assumir esse papel. Ela precisava ter a coragem de ir diante do rei e intervir pelo seu povo. Mas, muito embora ela fosse rainha, ela não podia estar na presença do rei a qualquer momento. Então, o que ela fez? Ela convocou jejum e oração para todo o povo, até mesmo para as suas servas, para que todos pudessem orar. E ela iria receber de Deus a estratégia certa, ela iria receber de Deus a saída para aquela situação. Porque se ela fosse ao rei, sem permissão, ela poderia morrer. E sabe, querido, nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso por causa do rei Jesus. Nós podemos ser a resposta para pessoas. Nós podemos, com a nossa oração, interceder por pessoas agora mesmo. E esse exemplo da vida de Estela me toca muito, porque ela teve coragem. Ela não ficou acovardada. Ao contrário, ela buscou em oração e ela enfrentou e teve a estratégia de Deus. E no capítulo 8, no versículo 4 do livro de Esté, diz que, versículo 4 do capítulo 8 de Esté, diz assim, estendeu o rei para Esté o seu cetro de ouro, ela então se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Ela pôde estar na hora certa, diante da pessoa certa que daria livramento para todo o seu povo. E isso é muito empolgante, porque Esté vivia debaixo de uma aliança inferior à nossa. O Espírito Santo vinha sobre, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos acessar toda a instrução do Espírito, toda a graça de Deus, todo o favor de Deus através do Espírito Santo e ser resposta para pessoas nesse tempo. Uau, isso é tremendo! E tem um outro personagem bíblico que eu também gosto muito, e esse exemplo fala muito a respeito da coragem também dos filhos de Deus, da confiança que os filhos de Deus devem ter no nosso Senhor. Está lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 11 a 13. Daniel, como Esté, também estava vivendo debaixo de um império, no caso aqui, Daniel estava debaixo do império babilônico, vivendo na Babilônia, mas porque ele era um rapaz inteligente, junto com seus amigos, ele foi tomado como sábio. E ele vivia no palácio com certa influência, com certa responsabilidade de ser também uma fonte de sabedoria para o rei. E o rei Nabucodonosor, naquela ocasião, teve um sonho, mas não foi qualquer sonho, um sonho que o inquietou bastante, e ele chamou os sábios e pediu que eles interpretassem o sonho, sendo que um detalhe, ele não contou o sonho, ele queria que os sábios daquela época, os adivinhos que andavam lá no palácio, soubessem o sonho e a interpretação dele. Então, não era possível, segundo os sábios da época, eles disseram, no versículo 11, Ah, que coisa o rei exige, é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos também. Então, pegaram todos e disseram, vocês não sabem o sonho, não sabem a interpretação, então morte para todos. Só que Daniel, eu estou agora parafraseando, disse, calma, eu vou orar. Diga ao rei, que me dê um tempo, que eu vou orar, e o Deus Todo-Poderoso vai me revelar. Então lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 16, Daniel foi ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. E não é surpresa para nós, a bondade do Senhor, a sua graça infinita, o seu favor, e Deus quer realmente se manifestar através de nós. Deus deseja realmente manifestar toda a sua sabedoria através dos seus filhos. E Daniel não ficou sem resposta. Sabe, querido, eu queria encorajar você a extrair dos dons do Espírito Santo que já estão disponíveis para você e para mim, a sabedoria para esse tempo. Sabe, muitas vezes as pessoas estão necessitadas de uma intervenção sobrenatural na sua vida. E o Senhor, pelo seu Espírito, pode se mover em nós, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, pode nos dar uma interpretação de um sonho. O Senhor pode se mover através de nós para ser a resposta para o mundo. O poder de Deus vai impactar a vida da pessoa. O poder de Deus vai manifestar para aquela pessoa que Deus se importa com ela. Que Deus não está indiferente à necessidade dela. E eu fico muito encorajada, como Daniel, a buscar do Senhor ser uma resposta no meu tempo para as pessoas. E eu gostaria de lhe encorajar também. Todas as fontes estão dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Toda a fonte de sabedoria está na palavra do Senhor e através do Espírito que revela a palavra. E existem tantos conselhos poderosos na Bíblia que vão saciar a sede de sabedoria das pessoas. Que vão trazer instruções, que vão ajudar as pessoas a ver as coisas de uma outra perspectiva. E não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria poderosa que vem de Deus para o coração das pessoas. E se você puder voltar lá no livro de Efésios, a gente vai finalizar esse entendimento a respeito de remir o tempo com essa instrução do apóstolo Paulo. No capítulo 5, no versículo 18, ele diz E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a saída, andar cheio do Espírito. Lembra que eu fiz uma pergunta no início? Você sabe qual o seu papel nesse tempo? Se você não sabe, o Espírito Santo de Deus, ele sabe esse papel. Ele sabe porque nós lemos lá no Salmo 139, o Senhor escreveu todos os nossos dias. E porque tudo já está preparado pelo Senhor, o Espírito Santo pescruta do coração de Deus e traz para o nosso coração. E leva também os nossos anseios do nosso coração para o coração de Deus. Então, ele é a resposta. O Espírito Santo é a pessoa que pode nos dar a instrução que nós precisamos para viver nesse tempo aquilo que Deus projetou para nós. Porque entre o que Deus projetou e o que nós estamos vivendo, pode existir uma lacuna. Mas essa lacuna pode ser preenchida completamente pela instrução do Espírito de Deus. E se você me perguntar, mas Vanessa, como é que eu vou andar cheio do Espírito? No versículo seguinte tem a resposta. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uau! Toda a instrução está na palavra. Porque o desejo de Deus é que os filhos de Deus se manifestem no seu tempo. Onde você está. Manifeste a glória de Deus. Manifeste a sabedoria de Deus. Manifeste o poder de Deus. E eu queria te encorajar, meu irmão. Se encha do Espírito, cantando salmos, hinos, orando em outras línguas, buscando andar em ações de graças, buscando andar em unidade e amor. Porque no versículo diz ele, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O temor do Senhor também se refere à unidade do corpo de Cristo, andar em amor. Se nós buscarmos todas essas coisas, nós vamos andar cheios do Espírito Santo, conectados com Deus, discernindo tempos e estações e discernindo nosso papel nesse tempo. Não ande distraído. Não seja levado. Mas pegue aquilo que Deus tem pra você. Assuma e viva com intensidade todo o propósito que Deus tem pra você. Amém? Eu espero ter abençoado você com essa palavra e desejo orar por todos nós, pelo corpo de Cristo, nesse tempo. Pai, no nome de Jesus, eu oro pra que você, Senhor, possa nos dar espírito de revelação e de sabedoria a mim e os meus irmãos, para discernir aquilo que está no teu coração para nós. E que possamos viver cabalmente tudo aquilo que você planejou pras nossas vidas quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.